E aí pessoal da IngameBR, aqui é o Renan E hoje o vídeo vai ser sobre a Unbox da trilogia Kills of War E o vídeo vai ser com a parceria do meu amigo Renan É, ele é Renan também, o charazão aqui Ele comprou a trilogia toda e tá oferecendo aí pro canal pra gente fazer essa Unbox aí E sem mais delongas eu vou passar pra ele agora e a gente vai começar essa Unbox aí maravilhosa dessa trilogia exclusiva do Xbox 360 Vamos lá E aí galera, beleza? Quem tá falando hoje aqui é o Renan Barbosa E a gente vai fazer aqui a Unbox da trilogia do Kills of War Vamos partir logo aqui pro primeiro game Aqui meu canivetezinho bacana Vamos lá O canivetezinho aqui tá meio cego Agora vai Sempre bom guardar o lacrezinho aqui da Xbox Aí, saiu sem rasgar, vou colocar aqui daqui a pouco eu coloco Vamos dar uma olhadinha aqui Aqui o disco bem bonito por sinal Disco sim, vermelho e preto sim, bonito Vamos dar uma olhadinha aqui no manual Manual bem grossinho comparado com os que vem agora Colorido Tudo em português Que ajuda bastante A gente Ajuda bastante a gente a entender o jogo, né? Grossinho, bonitinho Propagandazinho aqui, umas propagandas Dá uma olhadinha aqui no disco agora Disco sem arranhão Um minutinho, zeradinho Aqui, acho que a câmera não vai focar, mas diz Caixa manual em português e software em inglês Aqui é atrás da capa Um box do Gears of War 1 Vamos partir pro 2 Aqui o Gears of War 2 Somente para Xbox 360 Mesma coisa do outro Caixa manual em português e software em inglês Aqui é atrás da capa Vamos abrir aqui Beleza, não abriu O canivete está errando Agora vai Tirar aqui o lacrezinho Sempre é bom guardar Pelo menos mostrar que o jogo original Que você curte do seu jogo Depois eu guardo aqui dentro da capa Vamos abrir aqui o jogo O disco também bonito Porém O do O primeiro O primeiro disco Foi bem melhor Vamos dar uma olhada aqui no manual Novamente o manual bem grosso Colorido Novamente em português Ajuda muito a gente entender o jogo Os comandos Aí O manual bem bonito E grosso Coisa que é realidade agora Vamos dar uma olhadinha aqui no disco do jogo Disco bonito também Vamos dar uma olhadinha aqui Aqui atrás tem arranhão Não tem arranhão Não tem arranhão Tá beleza Vamos partir aqui Vamos partir por 3 agora Caixinha bonita Novinha Aqui O último lançamento da série Mas agora vai lançar o Judgment Gears of War 3 Mesma coisa Caixa manual em português E software em inglês Caixa manual em português E software em inglês Beleza Vou dar uma olhadinha aqui no jogo Vou abrir aqui pelo lado agora Porque De por cima está muito ruim Tirar aqui o lacre Vamos dar uma olhadinha aqui A gente costuma ver aquele adesivozinho do Gears of War 3 Agora vamos dar uma olhadinha no manual Olha só isso aqui cara A gente pode chamar isso aqui de manual Olha só Que porcaria esse manual Um folheto Pode nem chamar de manual Vamos chamar isso aqui de panfleto Tipo assim cara A gente paga Paga cara pelo jogo A gente podia pelo menos Receber um manual de De vergonha né cara Aí não Mas eles inventam Desculpa de que é por causa da natureza e tal Mas Pode ser por causa da natureza Então por que que o preço do jogo não abaixa É sempre o mesmo Podia pelo menos abaixar o jogo Já que está vindo manual porcaria Pode olhar aí qualquer lançamento Sempre manual Um folhetinho Às vezes vem até na contra capa Mas é isso aí né O que importa é o jogo Então deixo pra lá Aqui os três jogos Eu adquiri esses três jogos Na americanas No site Estava na promoção muito boa R$ 129,90 Com o frete Deu R$ 150,00 Só que eu paguei no boleto Então ficou R$ 135,00 pra mim Os três jogos É... Eu efetuei a compra na sexta Mas como foi boleto Eu paguei no sábado E não foi enviado no domingo Porque domingo não conta como dia Na semana Então foi enviado na segunda-feira pra mim Às sete da manhã E chegou lá na minha casa Quinta-feira Duas horas da tarde Então foi um serviço bem rápido O jogo vem bem embaladinho Com plástico bolha E... É isso aí Eu tava olhando no sádia desse Tava R$ 199,00 já Mas eu olhei ontem E o... O preço já está R$ 129,90 Então eu... Eu... Eu acho uma boa Vocês estarem comprando essa trilogia Pra quem não tem Um jogo muito bom Exclusivo para Xbox 360 Então é isso aí galera Valeu! Bom galera Agora voltando Agora eu queria experimentar E mostrar pra vocês o gameplay Do jogo mais atual da franquia Que é o... Guias of War 3 Esse jogo aí Que tem todo o seu estilo aí Diferente Todo o seu... Que é a sua característica Da franquia Que é o estilo de terceira pessoa Mostra aí esses... Um tipo diferente aí De personagens Que são personagens bombados e tal Tanto os personagens... É... Heróis Tanto como os personagens inimigos Também tem uma forma assim Mais truculenta Assim... Troglodita Entendeu? Mas é... É a característica do jogo aí A característica da franquia é essa aí E fez muito sucesso A franquia é... É consagrada aí E tem por esse seu estilo Diferente Eu vou confessar pra vocês que... Não é meu jogo preferido e tal Não é o jogo que eu mais jogo Mas... É a franquia que merece esse respeito Porque... Vendeu milhares de cópias Tem um bocado de fãs Que joga ainda Até hoje Tem pessoas que eu conheço Que ainda jogam guia 2 Entendeu? Tem pessoas que... Detonam o jogo Fazem todas as conquistas do jogo Entendeu? Que por sinal é uma das mais difíceis Que tem pra fazer Pra detonar Cada jogo da franquia Parece que tem dois mil pontos de gamescore E tem gente que consegue Entendeu? Fazer esses dois mil gamescore E quando eu vejo isso na lista do cara Que ele detonou o jogo Dois mil gamescore De um Gears of War Ele já merece respeito Esse cara é fora Porque... Pra fazer essas conquistas Cara... O cara tem que ser fora Porque primeiro Tem uma conquista lá Se não me ligando Que é no Gears 2 Que o cara tem que matar 10 mil caras Tem que matar 10 mil inimigos E você pegar essa jogatina aí Como exemplo a minha Eu só consegui matar 10 cara numa partida Eu acho que foi 10 cara né E... É muito difícil E requer que você Perca bastante tempo Que você jogue bastante o jogo Pra poder Fazer todas as conquistas do jogo né Mas é isso pessoal É... A intenção do vídeo era essa É mostrar a promoção aí E tá bem barato Pela loja americanas E pra quem é colecionador aí De jogos de Xbox 360 Com certeza essa franquia Não pode ficar de fora aí Da sua coleção São três ótimos jogos Que... São bastante consagrado a franquia E até mesmo Pra quem não tem os jogos E nunca jogou a franquia É novo no Xbox É... Vale a pena você jogar essa franquia Enfim... É... Eu queria que vocês ficassem aí Com meu... Meu gameplay da minha partida Eu sou bastante noob Não repare Mas eu acho que foi Bem legal essa partida Eu consegui matar bastante Coisa que é bem difícil Meus dias E eu espero que gostem Vou deixar rolando uma música de fundo aí E a game play Valeu pessoal Espero que vocês tenham gostado Da... Da unboxing Eu encontro vocês no próximo vídeo Valeu Fui! Tchau 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 Tchau